Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre a visita do Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, à favela Nova Holanda, que faz parte do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Na última segunda-feira, 13, Dino esteve presente em um evento na comunidade para ouvir as lideranças locais e receber um documento com uma série de demandas da comunidade para aprimorar a segurança pública. Durante a solenidade, também foi lançada uma publicação com dados do ano passado sobre os impactos da violência armada na região. Porém, o que chamou a atenção de alguns deputados federais foi a suposta facilidade com que o ministro entrou na favela, sem nenhum tipo de escolta policial. Um vídeo do momento da chegada de Dino mostra que ele estava em apenas duas viaturas oficiais, e não é possível ver se seguranças acompanham a equipe dele. Deputados federais, como Carlos Jorge, do PLRJ, e Hélio Lopes, também do PLRJ, pediram a convocação do ministro para prestar esclarecimentos à Câmara sobre a visita. Eles questionaram a falta de segurança institucional e sugeriram que a entrada sem escolta policial sugere uma possível entabulação entre o governo e a facção criminosa que domina a região. O deputado Tony de Paula, do MDBRJ, também defendeu a convocação de Dino, afirmando que ele terá que explicar o nível de envolvimento que ele, o chefe dele e o PT têm com comando vermelho no Rio de Janeiro. Outro que fez críticas à conduta do ministro foi o deputado federal por São Paulo, Eduardo Bolsonaro. O parlamentar postou um vídeo onde o ministro aparece saindo do carro e entrando em um local sem o normal aparato de segurança que esse tipo de ação demandaria. Veja o que disse o deputado, Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas dois carros e sem trocar tiros. Vamos convocá-lo na com segurança pública para explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca. Isto é um absurdo! A convocação tem caráter coercitivo, ou seja, caso algum requerimento seja aprovado, Dino será obrigado a comparecer, sob pena de incorrer em crime de responsabilidade caso falte, o que o levaria a perder o cargo. E aí, o que vocês acham? Será que a visita de Flávio Dino sem escolta à favela foi um ato imprudente ou apenas uma forma de ouvir a população local de forma mais direta? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. Até o próximo vídeo!